50 ml de leite quente, mais um pacotinho de gelatina. Aqui eu tô colocando de abacaxi, vocês podem colocar qual que vocês quiserem, tá bom? Tem que tá bem quente. Vamos dissolver essa gelatina no leite. E vamos reservar. Agora, a gente vai colocar três ovos inteiros. E vamos bater bastante, até ficar clarinho esses ovos. Agora, a gente vai colocar 100 ml de óleo. E vamos bater. E a mistura aqui da gelatina com leite, que a gente fez no começo. E aqui a gente vai colocar uma xícara de açúcar. E vamos bater. Gente, é uma delícia esse bolo que eu fiz de abacaxi com gelatina. Gente, fica uma delícia. Já tá gostando? Já vai deixando o seu like. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. E compartilha essa receita, gente. O cheiro aqui, ó, já tá delicioso. E vamos colocando aqui, aos pouquinhos, né? A farinha. Duas xícaras de farinha de trigo. Os ingredientes vão estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Depois vocês vão dando uma olhadinha. Gente, compartilha essa receita com seus amigos. Faz essa receitinha, que é uma delícia de bolo. Gelatina, às vezes, a gente já tem em casa, né? E a gente não sabe o que fazer. Olha, dá pra fazer essa delícia de bolo. E vamos colocar aqui o restante da farinha de trigo. Compartilha aí nas suas redes sociais, no status, né? E me siga lá no meu fanpage, no Instagram, no Pinterest, receitas da Nizinha. Olha como a massa fica bonita. A gente já vai colocando o seu forno pré-aquecido, 180 graus, tá bom? Não esqueça. E aqui uma tampinha de fermento em pó. Aproximadamente, a gente vai deixar uns 35, 40 minutos, tá bom? Dependendo de cada forno. Se inscreva no canal pessoal, compartilha com seus amigos, com a sua família, seus conhecidos, pra que eles venham também conhecer o meu canal, Receitas da Nizinha. Sempre tá saindo de segunda, quarta e sexta. A forma untada, enfarinhada, vamos colocar aqui. Olha que lindo, gente. Ficou muito bonita essa massa. Se vocês não tiver abacaxi, pode ser de limão, de qualquer outro, tá bom? De gelatina. O importante é fazer, que fica uma delícia. Vamos colocar no forno. Olha só, gente, como cresceu. Vamos tomar o cafezinho da tarde? Vamos? Chama a sua vizinha, sua amiga. Vamos tomar esse cafezinho, a mamãe, o papai, as crianças, que é uma delícia esse bolo de abacaxi. Olha só, gente, que lindo. Cresceu, ficou grande. Olha que bom. Corta esse pedaço aqui pra gente ver. Esse pedaço aqui eu ofereço pra vocês. Faz, comenta, que vocês fizeram. Olha como ficou fofinho. E eu volto pra trazer mais delícias. Tchau! Tchau!